O homem foi encaminhado para a delegacia no início da manhã de ontem. A história começou com uma tentativa de estupro. É que a esposa do alagoano olhava em casa mesmo a criança de 9 anos. Aproveitando o momento oportuno, o homem convidou a menina para vir até este lago municipal. Que vista maravilhosa, momentos agradáveis, mas que em poucos minutos se transformaram em pesadelos para a menina. Que ela foi atraída para esta parte aqui do lago, onde aconteceram as tentativas de abusos. Em casa, a criança mudou completamente o comportamento. Já na residência do homem que a tentou violentar, não tinha mais conforto. Foi aí que ela desabafou com a esposa do assediador. E a mulher mesmo comunicou os familiares da menina e também acionou o conselho tutelar. Ele foi preso. A criança passou por exame de corpo de delito. Feito o exame de corpo de delito, só que não constatou nenhuma penetração, nenhuma relação sexual até então, no caso. O alagoano foi solto, mas o que o conselho tutelar não esperava é que fosse aparecer mais uma vítima. E como fez uma reportagem mais cedo da TV Record, cobriu essa matéria, uma das vítimas, segunda vítima, viu a reportagem e falou para a mãe e a mãe ligou para a polícia. E quando a gente estava vindo para cá, o suspeito que foi liberado da delegacia, provavelmente por falta de provas, alguma coisa nesse sentido do inquérito, ele trabalha aqui perto, certamente veio acertar com o patrão para fugir da cidade, porque ele não é do estado de Goiás, né? Começa a caçada. Forças de segurança em união. Patrulhamento se intensifica na região onde o suspeito mora. Ruas foram bloqueadas e até um drone foi usado. Quem foi passando ficou assustado com a movimentação. É triste, né, saber. E ele é da região aqui? Não estava sabendo de nada, não. Dá uma sensação de medo? Muito, porque a minha está sozinha lá em casa agora. Após várias horas de busca, sem sucesso, a polícia acredita que o suspeito tenha fugido da cidade.